Agora é tarde Ô galera, abre espaço aí Você, se alguém te passar, vai ser penalizado Vai ser penalizado Anda, Montana Parou na rica Você vê a porta que está apertada Tem que parar, olha Tem que falar com os rios que ele quer que ele tem na galão Passou o carro, você não vai dar Olha a montanha Ô pessoal, passou a montanha Tem que falar com os rios que ele tem Tem que falar com os rios que ele tem Tem que falar com os rios que ele tem Tem que falar com os rios que ele tem Vamos lá. 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 Tchau, tchau.